Salve, salve rapaziada, mais um vídeo daqueles que vocês gostam, 55 rimas extremamente viciantes, nosso camarada aí do Centro das Batalhas lançou a Braba novamente, sigam o Centro das Batalhas no YouTube, seguem no Instagram, essa joia escolará que vocês sabem né não, da loja Drip Gelado, usando o cupom ZEM10, vocês ganham 10% de desconto, vocês podem comprar pelo site, podem comprar pelo Instagram, inscreve no canal, acompanha a gente, vamos assistir junto aí algumas rimas, as que eu achar que vale a pena falar um pouco sobre a gente para analisa junto o debate, rapaziada quero agradecer demais vocês, é muito bom os comentários que vocês colocam, vocês comentam bastante e isso é extremamente positivo e o mais da hora é que são comentários contundentes, mesmo tendo vários comentários que são contrários à minha opinião, eu acho isso muito da hora porque sempre são coisas positivas, vocês sempre comentam coisas muito inteligentes e é isso, a gente aprende junto, troca uma informação junto, como eu falei para vocês, não consigo responder tudo mas eu leio todos e é muito bom ver que vocês realmente param, falam o que vocês acham, tanto que alguns que eu acho que tem que dar uma atenção, eu venho e respondo para poder esclarecer, na última batalha vocês falaram que eu falei sobre o Samuel ter repetido e não falei desilusão, mas eu falei sobre o desilusão ter repetido também, a questão é que parece que grande parte das pessoas ignorou o que eu falei e focou só naquilo, as pessoas tem isso muito de focar no que elas não gostam e esquecer o que dá certo, mas tudo bem, faz parte, vamos ver as rimas aí, quer ajudar o canal, quer o canal com mais vídeo, com vídeo mais elaborado aí ó, faz a boa aí da forma que você quiser, como você puder e é nóis, dá demais, tamo junto rapaziadas, espero que vocês curtam e a frequência um dia volta se eu quero antes, Alexa, fazer café Começou interessante porque os três do trio atacaram o Liu Vi e o Liu Vi mano, se saiu muito bem, manteve ali, pá, cabeça erguida, voltou com, soube-se, soube-se impor, ó, é, ia pra você cobrar isso aí, brincou, brincou, não entendi o fim, ataque pro melhor, só atacaram o Liu Vi, por isso, e agora cê vai se fuder, se xiquei eu sou batia, você vai fazer o quê? Toma, toma, ainda bem que não fez nada, né mano, grava dois na batalha aí do seu mentiro, já falei em outro vídeo que eu acho disso, minha bota maluca, minha bota maluca, Antes de tentar me ganhar o primeiro, tira essa peruca Nossa, show me aí Pra mim sua rima é só um põe É hoje que é a cassino, um 10 anos de cor Se solta uma peruca, o meu oponente morre Põe, 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 põe Põe menor, pode rir, pode rir Te deu um exemplo, não rima assim se não perde o Fuguri Não perde o Fuguri Rima desse jeito que cê vai ser o MC Que você vai ser boda e vai estar de estadual Se se inspirar do Guri, cê tá fora do nacional Uma rima muito bem contextualizada Eu até pensei em fazer um vídeo sobre o que o Guri falou De não querer participar do estadual, do nacional Tem um pensamento bem parecido com a Red Bull Que vai fazer um evento no Brasil a nível nacional pela terceira vez E até agora eu não ouvi falar de prêmio Na primeira, na segunda A segunda casa tenha tido tipo prêmio em dinheiro mesmo Prêmio em ação E é o que me faz pensar em não participar Não sei né Vamos ver Põe seu nome na folhinha Que eu vou dar pra te pisar Se saiu bem Eu não vou comentar porque ele já tinha reagido a essas Interessante Que a Juve não é aldeia Cê tá numa perrada E saiu já sempre sono Quem conhece o que ele tá falando Sabe que ele já perdeu pra mim E não tem como ele vir me retrucar Sua mente é mais cheia do que a banda e uma tua E seu papo é mais pronto que as cruas Eu vou chegar lá É o puro ódio e eu não rimo por pódio Por isso que agora você é o arrom 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 Eu acho que eu queria dizer que você é o arrombado Tem um som, dois milhão em rua de São Paulo Nessa encaixada sim foi doida Essa foi Essa foi bonita Você era daquela minha geração Você sabe que eu comecei junto com a sua Nesquiri Que eu faço um pouquinho Você não pegou eu pego Segura agora Então eu pego Que eu faço aqui pra que você é negra Agora pega o rebumbi Pega o rebumbi Pega o rebumbi Que eu te afasto Sabia que eu já tô fazendo agora Sacra a paz Faz seu prato Faz Eu não ia pegar a minha geração Te ensino pra sua paz Porque quem mora no Olimpo É os gregos Deus desvagão Deus desvagão E Deus desvagando Tipo o pastor recebendo E diz que tá salvando E aí tem tempo A nota minha também Bem aqui São, são, são São, dois, três Dois, dois, dois Mas calma que eu Te ensinei Barreto e Dupré Eu faço a Que você sabe Vou esclarecer Sem maldade Você vai se fuder Primeiro lugar De Guarulho JP No segundo lugar Barreto e Dupré Barreto e Dupré Eles não ganham Duas na degraus Não, não Esse também foi Tem uns drops Que realmente São da hora E você Bordão Vai pra puta Que pariu Só não te chamo De chave Esqueceu Não cabe No barulho Mas acaba Nimi Você não faz Freestyle Vai ter uma aula Com o prefeito Eu sou girafales Quando eu vou te falar Uma parada Olhando a sua cabeça Eu achei a bola quadrada Faço sacosa mano E essa vai ser Minha linda Missão Que já acabou Na mão do Magrão Na métrica Eu sou muito Melhor que o Daddy Quando entender Fica comprando o terceiro carro O terceiro carro Acho que não Enquanto você vai estar comprando Seu terceiro carro Eu vou estar comprando Minha terceira mansão A sua ideia é pecara Você pensa em dirigir um carro Eu penso em deixar a coroa milionária Você tenta bater comigo Não pode Meu rabo na sua cara Bateu no Tik Tok Vamos falar a verdade A verdade desse teu cu gordo Esse teu putão Eu já comia muito antes De eu ser famoso Fora do papel Rapaziada A gente tem um servidor no Discord Que tem rima 24 horas Então se não tem batalha na sua cidade Se você está afim de começar A aprender a rimar Ou se está afim só de conversar E trocar ideia Sobre batalha de rima Entra que está muito maneiro E você pode rimar De qualquer lugar do país Doido Tá afiado, tá afiado O que eu faço é frango O amigo de greco Respeita o suco de fruta Big half Big half Esse flow não é do Bênus Esse flow é do Kauan Cala dó Um flow é do Kauan Então você cheirou um pó Tá ligado Que eu te mato Você sabe Tô falando Desse jeito Eu te quero Mas eu tô improvisando Você é flow É de netrode Mas você não canta bem Não que adianta você fazer O flow se ser um rima Rima bem Rima bem Rima bem Mas você não canta bem Do que adianta você fazer O flow se você não rima bem Tô falando Desse jeito Eu te quero Mas eu tô improvisando Você é flow É de netrode Mas você não canta bem Do que adianta você fazer O flow se ser um rima Rima bem Eles embaram dois minutos no primeiro round então Porque agora eu tô curtindo a nossa rima Porque agora eu te motivando Que você não terminou Sua própria Se eu curi que assassina Pra você compreender Uma resposta a la kickback Uma referência clara a Monstros S.A. E a galera vem vaiando E mesmo que ele tivesse falado De outra forma Não adianta a gente dizer Que o rap luta contra um bocado de coisa Se uma má interpretação Gera uma resposta dessa da plateia O que que tem, menina? Como diria o Toguro em pleno 2023 Coisas assim me fazem não querer colar em batalha O engraçado é que a plateia gritou Por uma rima que é atacando eles Que interpretaram tudo errado E se não tivesse tido aquela resposta da plateia Não ia ter essa rima O MC rimou dessa forma Porque a plateia deu a brecha Ele fez a leitura e viu o que que cabia A plateia tá gritando por uma coisa Aí ele ataca A atitude da plateia E a plateia grita de novo A plateia grita contra a própria plateia Sem perceber, mano Olha o nível de... A rima simples, mas causou um impacto necessário Olha só o beat Olha só o beat O que tinha um milhão de beijinho na mesa Só que eu não tinha um beijinho na minha testa Fica entendendo É desse jeito Faltava na testa Na improvisada Agora não te falta nada Eu sou feio, mas eu faço bonito E quando pega a lina, a lina deu um grito Tá vendo, gente? Esse é o improviso Você dá o bolo pra feio e ele acha que é bonito O que é isso? Ei! 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 O que lina... E aí você é o Neymar, geral te ama, mas eu sei que você é um mundo mole, desse jeito, tá ligado? Mano, você sabe que eu te machiga, eu tô tipo o poderoso Caxiga, eu sou Neymar, eu tô vindo e sujando, eu tacando o foda, são os racistas da liga. O PAMP não é o Mano Brown, e o Pato que nunca faz gênero, JP que vai bater, que vai travar, vai desenvolver, que grita. A métrica é disso, a galera fala muito, ah, ele saiu muito bem, mas mano, ele saiu realmente muito bem, e além de se sair bem no flow, nas ideias, a métrica, ninguém falou da métrica que ele mantém, É isso rapaziada, se inscreve aí no canal, comenta, curte, colabora o trampo do camarada de vocês aí, tamo junto.